muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando aqui o quadro não, peraí, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando mais uma vez de novo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando o seu IDV News o quadro no qual eu trago as últimas notícias da semana sobre IDV primeira notícia, vamos falar sobre o lançamento das novas skins SS e Rank S para o Explorer que foram lançadas, que foram divulgadas nessa semana, na segunda-feira dia 10 de janeiro foi divulgado um trailer no canal oficial do IDV sobre uma skin para a perfumer que no caso ela ia possuir um rank, ela vai possuir no caso um rank totalmente diferente de skins que acabou de ser criado, que é o Rank SS, vai ser uma skin SS, que como o próprio nome diz, vai ser tipo uma skin SS, só que melhor, teoricamente já tinha saído um boato faz um tempo de que seria lançado um acessório Rank SS muito parecido com o do Monokuma, muito parecido com o acessório que foi para o crossover de Dangarompa, que era para o Monokuma, para o Bombom, que ele podia ser evoluído através de moedas do evento e tal, mas assim, estava saindo um boato de que ia ser lançado um acessório SS aí veio do nada esse trailer, segunda-feira, com a skin SS para a Priscius, que foi surpreendente eu achei a questão do vídeo, ele é muito interessante, espero que os próximos vídeos para a skin SS também sejam dessa forma, que destaquem muito bem a personalidade do personagem no qual vai ganhar a skin porque tem toda aquela história de que ela... eram ela e a irmã dela, que ela traiu a irmã dela que no caso, destacando muito bem essa personalidade psicopata que a perfumer possui no caso... no caso a Vera, enfim o que eu achei da skin? Eu achei a questão... assim, parece que a skin ela vai ter duas formas uma na qual ela vai... uma na qual ela vai... uma forma básica, ela já começa a partir e outra que ela vai se transformar para quando ela ficar machucada ao que tudo indica, eu achei particularmente mais bonita a forma dela machucada eu vou até tentando destacar aí no vídeo, que é uma coisa mais... eu acredito que essa vai ser a forma machucada dela porque é mais simplificada, não tem tantos efeitos e já a forma dela curada provavelmente vai ser a forma que ela fica durante a maior parte do tempo da partida podemos dizer assim, é meio chamativo demais, é meio... fufuzenta, é meio cheio de coisas eu acho que a skin estava pronta e ele só disse assim, como é que a gente pode melhorar isso aqui e deixar com uma cara de uma skin mais... de um patamar mais elevado, mais isso, mais aquilo achei exagerada, só isso, ao meu ver ela... a skin por si só é bonita e provavelmente vai ser lançado... durante o evento e... ah, e ainda não tem data prevista para ser lançada dentro do jogo agora eu vou linkar isso com uma outra coisa que também foi divulgada que é a skin S, a primeira skin S pro Explorer juntamente com um acessório novo, ranquear para ele não tem muita coisa para falar tanto essa skin da Perfume quanto a skin do Explorer vão estar dentro de um evento chamado Scene Walks que é muito parecido com aquele evento lá atrás que a Netis lançou em que as pessoas... a gente... eles deram uma certa quantidade de marcas pra gente no caso, acho que foram só 10 ou foi uma no caso para abrir uma caixa só e dentre os prêmios tinham cartões, diamantes, quebra-cabreças e 4 skins AC de graça para você no caso, para ganhar aquilo ali era por pura, pura sorte eu não sei se alguém ganhou skin durante esse evento, né? e caso você quisesse abrir mais caixas teria que abrir com eco então provavelmente vai ser da mesma forma a gente vai ter as caixas, vai poder abrir uma ou não, sei lá, dependendo, né? da Netise, como é que vai ser e provavelmente a gente não vai ganhar a skin S e S da Perfume não sei se você tenha muita só e vai ter que usar a Ecos para poder abrir mais caixas e poder ganhar tanto ela como talvez a skin da Explorer provavelmente vai funcionar dessa forma, tá gente? ainda não tem nada previsto também de lançamento para a skin do Explorer mas assim, o que eu gostaria de comentar essa skin do Explorer, eu achei ela meio... que estão meio feia, não é nada original tem um tema assim meio príncipe, meio realeza que tem em muitas skins S da Explorer eu sei que muita gente fala que por exemplo, a skin S do Butter ela é feia, mas pelo menos eu acho ela um pouco mais original porque dá um ar de cavaleiro, de guerreiro que tá usando uma armadura, de doce e tal e esse negócio de doce eu também acho criativo agora, essas skins com tema de realeza meio príncipe, meio rei eu não gosto porque elas parecem muito a mesma coisa e essa pro Explorer também tá particularmente horrível o Explorer é um personagem que existe já, tipo desde o começo do IDV, há mais de dois anos tem gente que deve jogar com ele desde que ele foi lançado e aí quando lança a primeira skin S pra ele, é isso só pra vocês terem uma ideia o Explorer tem skins A que eu particularmente acho mais vantajoso você ter do que esse skin S mas enfim, né? Tá aí e como o próximo tópico aqui eu anotei a questão de algumas skins B que vão ser lançadas pra... olha só só pra... só pra deixar claro aqui esse IDV News vai ser praticamente sobre... sobre skins que vão ser lançadas porque o IDV não costuma lançar uma atualização grande assim, que modifique o jogo que realmente seja interessante normalmente é só divulgação de skins aqui nesse vídeo vai ser só pra falar de skins novas que vão ser lançadas a questão da terceira essência que é a essência do personagem novo que é o palhaço que vai ser lançado foi divulgado o trailer no qual aparece a skin dele a skin pra ele e a skin pra Dream of It e a gente também pode ver algumas skins B que vão ser lançadas pra alguns personagens não sei se vai ter pra mais provavelmente vai ser só esses cinco mesmo no caso vai ser uma skin B pra Soul Weaver, pra Doctor, pro Novelish, pro Cowboy e pra Heleninha mas como por exemplo a Soul Weaver não aparece no trailer e ela vai ganhar a skin B talvez outros personagens ganhem talvez mais um ou dois personagens que eu não citei aqui possam ganhar skins B mas no caso como eu vou estar mostrando aí pra vocês skins B não são muita coisa não são grande coisa não mudam tanta coisa assim no personagem então não sei não vai fazer tanta diferença assim né mas caso seja uma dessas skins seja por seu meio e você conseguir ela parabéns pra você pra deixar claro essa essência nova ela vai abrir na atualização de quarta-feira dia 19 juntamente com as skins S do personagem novo e as skins A pra Little Girl e a skin A pra Dream of It e também nesse ramo de skins B a gente tem a skin B da série Evil e Body Power que vai ser lançado dia 27 do 1 e a personagem escolhida no caso foi a Coordinator tá aí o post pra você da skin como é que ela vai ser tudo e tal eu provavelmente não sinto muita vontade de adquirir não achei ela grande coisa assim também nem jogo muito com a Coordinator mas ela vai estar lá na loja e vai poder ser adquirida através de 60 Ecos não pode ser pega através de um cartão de skin permanente apenas por Ecos e esse aqui particularmente me deixou um pouco triste vão ser lançadas as skins 11 foram divulgadas as próximas skins 11 da próxima temporada pro violinista meu querido man tá meu hunter o primeiro hunter que eu vim aprender a jogar em DV meu hunter favorito e esse que 11 dele tá eu achei assim uma coisa maravilhosa eu achei ela simples e bonita eu achei ela achei ela bonita achei assim né por ser um hunter eu achei que ela não é uma coisa muito chamativa não é uma coisa muito bonitinha porque o violinista não é assim ele tem um um visual assim um pouco mais assustador e e eu gostei que eles preservaram isso essa questão dessa máscara vermelha de serem umas fitas que tão tocando violino e tal ah sim eu achei perfeita perfeita essa skin perfeita só não vou poder adquirir porque é uma onça né vai tá lá na loja pra quem puder adquirir ela por Ecos ou seja quem é burguês quem tem dinheiro pra comprar skin tão cara como essa no jogo e também skin rank A pra doctor e aí eu já não gostei tanto é uma skin bonita o que dá pra perceber pelo post vai ser uma skin bonita e tal enfim não achei a skin feia mas o que eu gostaria de destacar aqui que eu acho problemático é a questão de a doctor ganhar outra skin a doctor já ganhou skin na loja que path a doctor tem várias outras skins que podem ser adquiridas por essência então eu não sei se uma onça pra ela seria uma coisa legal assim né porque eu eu sei que parece que a net descrive esses eventos pra poder fazer mais skins pro jogo mas aí acaba que nesses eventos eles metem skins pra personagens que ou já tem muito ou que são queridinhos pela galera e aí fica uma coisa meio né mais ou menos que por exemplo as duas últimas skins que foram pro gravekeeper e pro o first office fazem até um pouco de sentido o gravekeeper não tem muitas skins A nem de evento nem de essência nem de crossover e o first office também é a mesmíssima coisa eu sei que tem aquela skin S de personagens mas é skin S e é de crossover ou seja se skin A já é difícil a skin A pra aquele seu main já é difícil de ganhar porque tem outras skins A no meio e a netz não vai dar assim com tanta facilidade imagina uma skin S então né mas enfim as skins A pro villainista vão ser lançadas dia 27 do 1 também e a skin pra doctor vai ser lançada 4 dias depois dia 31 do 1 dia 31 de janeiro dentro do jogo também e aqui como último tema que é uma coisa que eu vou linkar aqui basicamente vai ter uma skin rankear pro prospecto que também vai ser lançada dia 31 de janeiro no mesmo dia da skin 11 pra doctor pra você que é privilegiado que já conseguiu abrir 60 essências nessa season porque só dá pra ver se você realmente gastar lâmpadas ou echoes pra abrir você vai perceber que lá naquele naquela lojinha de essências privilegiadas lá tem a contagem na qual as essências elas vão embora e essa contagem vai dar exatamente assim dá a entender que essa contagem tá marcando o fim da season porque essas essências teoricamente só deveriam ir embora quando a season acabasse e fazendo mais ou menos as contas a gente tem que o fim da season vai ser entre os dias 16 e 17 de fevereiro então a season vai acabar entre os dias 16 do 2 e dia 17 do 2 e também foi divulgado por um boato de que provavelmente a skin ou pela própria monetize também naqueles questionários de perguntas e respostas que eles fazem toda hora no facebook que a próxima skin rankear da logic pf vai ser por xbox tudo que eu espero é que eu não curto muito o xboy porque toda vez que ele vem na minha rankeada vem da minha fatiga só serve pra travar meu celularzinho então fica meio que esse hunter é OP mas é OP porque não tem como desviar do foguinho e porque ele trava o meu celular mas eu gosto muito dele acho ele um hunter legal acho ele um hunter meio fofo eu gosto quando eles investem nesse festival fofo e espero que a skin seja bonita porque as últimas skins que vieram pra hunter na logic pf não foram muito legais então se você gostou desse vídeo dá o seu like aí comenta alguma coisa aí embaixo do que você acha que eu posso melhorar do que você acha que eu posso trazer aqui ou de alguma coisa que você acha que possa acrescentar aqui nesse vídeo pra quem tá assistindo eu fico por aqui e adeus e aí e aí Legenda Adriana Zanotto